Acabou de terminar Vasco e Coritiba, um empate importante para o Vasco, infelizmente a vitória não veio, os três pontos não veio, que colocaria o Vasco entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, mas da partida a gente consegue tirar algo muito positivo, o Vasco começou muito bem nos primeiros 15 minutos de jogo, infelizmente acabou caindo de produção, mas retornou muito bem também no segundo tempo, um grande chute do MT de fora da área, o goleiro acabou dando rebote e é claro, mais uma vez Germancano colocou a bola para dentro e colocou o Vasco na frente do placar em uma falha, infelizmente, do Vanderlei, a primeira falha do goleiro, um reforço muito bom dessa temporada, o Coritiba acabou empatando, o Vasco fez algumas alterações, mas nada adiantou, o Vasco saiu com um empate e infelizmente não conseguiu sair com os três pontos de Coritiba, acredito que com toda essa partida o torcedor vasqueiro esperou que os três pontos poderiam sim vir a acontecer e quem saiu realmente perdendo desse jogo foi muito mais o Vasco do que o próprio Coritiba.